Manobras de tanques em alta escala em breve nos campos de batalha do World of Tanks. Prepare-se para dar as boas-vindas à atualização 9.14. A atualização 9.14 trará física atualizada, som totalmente retrabalhado, mais de 20 veículos em HD, um mini-mapa otimizado e muitos outros recursos. Vamos ver tudo isso em detalhe. Escute. Esse é o som do vento primaveril da mudança. A atualização 9.14 apresentará muitos sons novos e mais naturais ao World of Tanks. O som dos tiros será mais profundo e autêntico. Escute só. E esse rosnardo motor? Agora você pode diferenciar o motor a gasolina de um diesel e até escutar o piloto trocando as marchas. E tudo isso foi possível graças ao seu feedback, ao trabalho aplicado dos desenvolvedores e à implementação de uma nova plataforma de som, a Audio Kinetic Wise. Agora os sons são calculados em um corde processador separado e isso garante muitas outras vantagens. Quase todo o conteúdo de áudio foi retrabalhado. Um grande esforço foi feito para tornar os sons mais autênticos. O tão adorado sino de golpe crítico voltou e o sexto sentido agora também tem som. Agora você pode ouvir de onde um projétil foi atirado e identificar aproximadamente o calibre e o tipo dele, só pelo som do impacto no seu veículo. Os desenvolvedores também colocaram algo importante, o alcance dinâmico. A nova funcionalidade afeta a qualidade dos sons, permitindo escolher entre alcances de áudio amplos e curtos. O primeiro é melhor para sistemas de som de alta qualidade e o segundo para sistemas mais simples, como notebooks, por exemplo. Independentemente dos obstáculos e dificuldades, todos os ricochetes e não penetrações. E graças ao seu feedback, o jogo receberá física melhorada. Coloque seu veículo para derrapar, curvar com freio de mão e até passar por cima do inimigo. Isso tudo agora é possível no World of Things, assim como em jogos de corrida. Agora os veículos se movem muito naturalmente. O chassi se inclina e a suspensão reage totalmente ao terreno. As irregularidades da estrada agora são muito mais rápidas e fáceis de lidar. Mas tenha cuidado. No calor da batalha, você pode capotar o seu próprio veículo. Pense duas vezes antes de enfiar o pé no acelerador. Para um observador, os veículos podem parecer mais lentos, mas testes imparciais mostram que não é o caso. A dinâmica para a maioria dos veículos permaneceu a mesma, e as máquinas rápidas ficaram ainda mais rápidas. A velocidade geral do jogo quase não mudou. Além disso, todos receberam uma nova ferramenta no inventário. Ao pressionar os botões de direção e a barra de espaço, você pode fazer o veículo derrapar. Essa opção é desabilitada para artilharia e caça-tanques, para melhorar o equilíbrio. E os tanques pesados mais lentos terão uma vantagem com isso. Mas essa opção, sem dúvida, se tornará muito usada nos tanques rápidos. Mais de 20 veículos foram remodelados e estão disponíveis em HD na atualização 9.14. Uma das novidades principais é o IS-6. O tanque adorado por muitos jogadores recebeu uma nova pintura HD e armadura ajustada. A frente do tanque recebeu a maior atenção, e a torre ficou ainda mais ricocheteira. O T-28 Prototype recebeu um novo teto. Como resultado, agora ele possui proteção reforçada contra AAPs e outros projetos explosivos de alto calibre. Todo dono de um protótipo agora será capaz de instalar a ventilação nele. O AMX 50 Force 155 E-25 Nash Horn, alguns veículos japoneses e alguns outros também receberão modelos HD. A atualização 9.14 apresentará o novo mapa, Ravage Capital. Uma cidade com prédios altos coloca os jogadores nas ruas glorificadas por Hemingway. Entretanto, você não terá chance de pilotar o tanque pela Ravage Capital em batalhas aleatórias, já que o mapa só está disponível no modo Rampage. O mapa está sendo testado ativamente, e é possível que num futuro próximo vejamos esse mapa nas batalhas aleatórias também. O mapa Sacred Valley foi melhorado. As mudanças foram geradas por um grande número de comentários de jogadores. Algumas colinas foram remodeladas ou movidas. A ponte próxima à base abaixo foi movida mais para o alto, e agora se conecta ao castelo e ao templo. A área próxima ao templo ficou mais espaçosa. O mesmo se aplica ao flanco oposto. O mapa agora oferece muito mais oportunidades para ataques. O minimapa ficou ainda mais informativo. O modo útil, que adiciona um círculo de alcance de mira dinâmica e um círculo de distância da renderização, está por padrão disponível no jogo. O círculo verde mostra o alcance de visão atual do veículo, considerando os módulos montados e os consumíveis, além de benefícios para a tripulação. O círculo branco é o alcance máximo de visão no jogo, e o círculo amarelo é a distância da renderização. Mostra a distância máxima de exibição de todos os veículos, inimigos ou aliados. O raio é de 564 metros. A tela de carregamento melhorou, e as configurações oferecem três tipos de exibição, inclusive tela com minimapa. Essa opção mostra seu ponto de spawn e permite que você planeje suas ações. E isso não é tudo o que a atualização 9.14 trará. Graças à sua participação ativa nos testes, nós conseguimos corrigir centenas de pequenos problemas, melhorar o som e ajustar a física. Juntos nós deixamos o jogo melhor. Boa sorte no campo de batalha! Boa sorte no campo de batalha!